Bem, agora chegou a altura de um momento de peso. Porquê? Peso em termos de talento, de criatividade e também de profissionalismo, obviamente. Que lato, claro. Que lato. Que lato, que lato. Isto é para rimar com o quê? Já sabes. Ok, então vem aí a dupla de peso, onde eles entram. Claro. A segunda festa. Malato e Mendes. E o Mendes, Zé o Fernando Mendes e o José Carlos Malato. Ora é festa. Ora é festa. Obrigado. Olha cá. Olá, bom dia. Olá. Olá. Como é que você está? Obrigado. Como é que você está? Olá, senhores e senhoras, boa noite, boa tarde, bom dia. E já o dia todo dado. Os senhores são malatos? Os senhores são malatos? Bom dia, como estão? Olá. Olha a rena ali daquele lado. Ah, gente boa. Olha, o que é que nós estamos aqui a fazer? Não temos que deixar o Feliz Jato lá às pessoas. Feliz Jato, é isso mesmo. Estamos aqui para desejar um Feliz Natal, que tenham uma noite simpática, tanto aqui como lá em casa, como em todos os hospitais. É um dia, é um dia. E pronto, já que estamos aqui, era isso, era esse cumprimento que nós vos queríamos fazer. Não, eu já estive dos dois lados, já estive internado e também já trabalhei num hospital e também já estive aqui a apresentar o Natal dos Hospitais e portanto conheço esses dois lados. Mas acho que juntos podemos, apesar de tudo, ser felizes num hospital. É isso que é o mais importante. Mas já agora que estamos a falar em cumprimentar, o que é que tu achas, nós fazemos aqui uma demonstração que como se cumprimentam... Espera aí, diga lá, menina. Aê, somos nós. Exatamente. Como é que ela se chama? Sidália. Sidália. Olha, passava-te palmas para a nossa Sidália. Sidália, Sidália. Ai, como eu era, hein? Olha, então é assim. Estão a ouvir? Vamos ensinar, fazer aqui dois ou três, vamos ensinar como é que se cumprimentam diversas pessoas... Mais baixo! Diversas pessoas conforme a sua... Está lá por fora, senhora? Está lá por fora? Vamos ensinar como é que se cumprimentam diversas pessoas conforme as suas profissões. Só duas ou três, é fácil. Primeiro vamos ensinar como se cumprimentam dois enceradores do chão. Aqueles de cada um encerado do chão. Não é preciso encerar aqui estes. Está muito bem. É assim. Então vamos lá. Ainda se cumprimentam, é fácil. Oh, eu vi como é que está... Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Muito obrigado. Agora como se cumprimentam... Ah, palmas! Deixem-se, palmas. Obrigado. Agora como se cumprimentam dois ferroviários. É, do TGV, agora é TGV já. Oh, o Bicu. Como é que o Bicu está? Oh, como é que o Bicu está? Está tudo bem. Agora como se cumprimentam dois eletricistas. Dois eletricistas? Dois eletricistas. É assim. Um para o outro. Oh, Luz Natal, meu amigo. E agora para terminar... Esta descarga foi grande. Não, antes de terminar esta da minha gira... Então vá. Como se cumprimentam dois leiteiros. Dois leiteiros? Espera aí que essa não sai. Ah, dois leiteiros. É assim. Aumenta, espera aí que não me tias assinado essa, pá. Por amor de Deus. Vamos embora. Não vá. Dois leiteiros. Oh, Luz, como é que tu estás? Oh, Bicu, como é que estás? A sua família bem? Está tudo bem consigo? Muito obrigado. 50 anos, já tem 50 anos. Já tem alguns 300 anos. Oh, e agora para terminar, agora mesmo para terminar, vamos apresentar, vamos apresentar como se cumprimentam dois... Dois o quê? Dois... Olha, dois assim que máquina, ele está ali. Dois assim, assim. É assim. É assim.